Eu vou plantar aqui Fudeu Nossa, eu acertei um tiro nele, achei que eu ia matar, mano Valeu, KS Ah, esqueci de tirar a habilidade, mano Não sei se falaram, até Ruxei o bagulho da ninja Ruxei não caiu, puxou? Tô aqui embaixo Ai caralho, tem dois aqui comigo O outro tá ai Boa line Esses caras de alexo, mano É, então, é isso que eu tava vendo Tem onde é a K-74, não tem? Não, é a K-103, mano, ela é ruim Eu achava que era a K-74 Nossa, olha os caras, mano, os caras não tem noção do que eles tão fazendo, velho Quase que eu mato Ai Nossa, essa linha ai no meio das caixas Mocó sinistro Uma bugadora, nata Mocó sinistro Nossa, lotou Tinha acertado um teco nele, mano Cuidando ai, Tito Linda, velho Planta, planta no outro, Tito Planta no outro Falta, Tito Falta, Tito Falta, Tito, mano Planalho Estresse, mano Aguenta, Tito Ela é em cima, em cima, em cima, em cima Que demente, mano Que demente Boa, Tito Mano Tito fuma pedra, mano Não é possível Ai, 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 ai Iiiiiiii Comiii 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 Eu vou ter que ensinar o pessoal a bugar a caixa Meu Deus Qual que é a dificuldade de ficar atrás na caixa e atirar na cabeça pro cara Oh, louco Não vai não, sonho Não vai não, que o cara tá ali Vai ser todo mundo, mano Só falta você, só O embaçado tava jogando, eu joguei o... Que que você fechou, mano? Isso é louco, mano Nós vamos plantar aqui Os caras vão descer pra mim Aqui, pode vir que eu mato na cabeça Isso é aleijão, né mano? Isso é aleijão, né mano? Pra mim isso é aleijado essa arma Pega-te Cadê o cara? Ah, viado Ai Ai Ai, sumo, hein O cara tá milhado Ai, nossa Morre Rosco Linda, mano Nois Nois Pô, o Elias no galera Mas como é que tem mãe que foi churro? Frente, Tito Você se tanqueou, mano Se se tanqueou Tanquei, eu vi minha cabecinha explodindo agora Ó, mesmo esquema, com todo mundo defendendo na ca... Não, o Lucas acabou de sair, ele foi jantar, mano Ele já tá voltando já O Arthur Sim O Arthur O Tito tá mandando um... Um salve Nossa, errei a granada Mudei Ai, velho Quase que eu me mato aqui Sem zoeira Tá todo mundo aí, né? Não Aqui tá... Tá, agora tá Nossa, não deu uma, cara Aqui Boa Deixa eu ver Fala pra geral, chama as amigas Meu Deus, não começa a cantar isso, não Não começa a cantar isso, senão o G não empolga Moleque, tô chamado, convocado, tô... Vou deixar, vou deixar Ai, nossa Ei, Arthur, vai tomar no cu Eu só tô mandando você tomar no cu O macone me deixou com... Tá na escada Qual escada? Escadão? Porra Como que eu passei e não vi, mano? Maluca Mucosador Isso mesmo, isso mesmo, Vital Quer ver o Tito morrer? Olha lá Nossa Senhora Nossa Senhora Tá louca Tá louca Inicio da rodada Não fecha, não fecha Já era Ah, eu vou ruxar Fica vendo Bacana, chama Chama O tatame O tatame é o que há Quando brotar a boa Eles não vão lá te chamar Pago Fica doido Aí Geralt Chama os malucos doidos da Cone que eles resolvem Chama o Hany o 7 pra fechar numa bongada Chama o patore pra fumar onda importada A vida pro pobre não te permite viver na falha Chama o malu Chama o papatinho nesse jeito que trabalha A rima que estraçalha Eu não tô me sentindo escravidão Na cara dos canalha Chama o pato Chama o pato Chama o pato E chama o 7 ali pra pato, batalha, irmão mé Chama o 7 ali pra pato, batalha, irmão mé Chama o 7 ali pra pato, batalha, irmão mé E fala pra geral Opa, mano, mano Ele tá... Tá subindo a escadona Tá indo pra isso Não tá indo pra mim Ou tá plantando na outra Deve tá plantando na outra Ela tá aí, ó Morreu Boa, tio Eu falei, mano E o menino não Isso menino é um mito Fui rushar e deixei o Sinzuru aí com 2 de HP Se quiser tomar, pode tomar, cara Que, Tito? Nossa, Arthur Ah, filho da puta Desce mais ali, calhaço Quero matar também Nossa, linda, Tito Ai Ai Que, Tito, que, Tito, só Meu Deus, que, Tito Meu Deus, que gravada